Vamos continuar visitando essa emblemática cidade de Barcelos, que tem como seu símbolo O principal, o famoso Galo, que tem muita história A lenda do cruzeiro do Senhor do Galo conta que havia em Barcelinhos uma forca E perto dela, à beira da estrada velha, uma estalagem muito concorrida Famosa pela formosura da sua dona Certo dia, o Romeiro, que cumpriu o voto a Santiago de Compostela, pernoitou na estalagem A estalajadeira ficou logo enfeitiçada de amores por ele Mas o preirigrino não foi acometido da mesma paixão Por estar em jornada piedosa A mulher, despeitada pela indiferença do homem, urdiu a sua vingança, escondendo-lhe na bagagem o valioso talher de prata Na manhã seguinte, o peregrino foi preso quando lhe encontraram as peças de prata no bornal Levado à presença do juiz, que se preparava para almoçar um galo assado, o homem jurou-se inocente Mas perante as provas, e segundo o costume, o juiz condenou a forca O peregrino, subitamente inspirado pela intervenção divina, disse então ao juiz Sou inocente, e este galo assado irá cantar e provar a minha inocência No momento em que perduravam o homem na forca, o galo levantou-se e cantou mesmo O juiz, surpreso perante o milagre, correu a forca e encontrou o peregrino pendurado pelo pescoço Mais salvo por Santiago, que o segurava pelos pés Assim é Portugal, contando para você a lenda do galo de Barcelos A lenda do galo de Barcelos Quem nós encontramos aqui em Barcelos? O verdadeiro embaixador, Carlos Soltelo Os imigrantes portugueses, principalmente do Rio de Janeiro, o conhecem, mas também como de todo o Brasil Os portugueses que vivem cá, principalmente nesta linda região do Norte Acompanham anos e anos o seu show Ele é conhecido aqui como o bichinho E conhecido como um dos melhores cantadores ao desafio Adigarrado Carlos Soltelo, que bom te encontrar Que bom também encontrar para ti Aqui assim em Barcelos, na minha cidade, foi muito bom eu encontrar também Fiquei muito feliz Soltelo, diga para o nosso público porquê o título de bichinho O título de bichinho para o público brasileiro vai ser nova à minha explicação Mas para todas as rádios e televisões que eu já fiz aqui na região, por Portugal e Canadá O título de bichinho veio de um cão que eu tinha Que uma editora, quando eu fiz a minha primeira gravação Eu tinha um cão que eu gostava muito Que era um chau-chau E a editora pediu-me um nome Que eu arranjasse um nome Para colocar no primeiro CD E eu, como tinha o cão E gostava muito do meu chau-chau Pus bichinho E foi bichinho, através do cão Fiquei bichinho para a vida toda Quantos anos de carreira? Eu tenho 35 anos a cantar 35 anos O que é o cantar aos desafios, à desgarrada Para o nosso público brasileiro que não sabe? Para o nosso público brasileiro e para o nosso público português O cantar à desgarrada nasce na alma da gente Nasce no coração O cantor para a desgarrada e ao desafio Não se faz hoje para amanhã Já tem que vir da origem de quem cantava O meu pai cantava E com respeito às velas E com respeito às velas Aqui é que se elas dão O seu pelo de Barcelos A cantar é campeão As pés não se ficam para trás E por lá mais o salve também O meu avô cantava Eu tenho 8 irmãos Nenhum deles canta E eu no meio dos 8 É que canto à desgarrada Portanto, a desgarrada vem Vem já do sangue Do nascimento ali Genuíno Tem que ser genuíno E aí depois se canta E se vive cantando Quem gosta de cantar E sabia cantar Há pouca gente a saber cantar Seria mais ou menos Você que já esteve no Brasil No Rio de Janeiro E acompanhou um pouco da nossa cultura Seria parecido com o Repentista? Sim, o Teixeirinha É parecido O Teixeirinha era um grande Foi para mim Era o meu ídolo do Brasil Foi sempre Eu tenho todas as canções Do Teixeirinha guardadas Na minha discoteca E o Teixeirinha Era um cantor parecido Muito melhor que nós Parecido com a desgarrada portuguesa Ele e a Mariazinha A Teresinha Ele fazia muito parecido Com a nossa desgarrada Que Deus no tenha O Teixeirinha era o meu ídolo E cantava também muito bem Como nós também cantámos a desgarrada E ele também sabia E o filho E o filho dele O filho dele também cantava Que eu tenho uma canção Nos meus discos Idealizada do filho dele Que eu depois fiz um arranjo Aqui Que se chama Quem quiser saber quem sou Esse título é do filho do Teixeirinha E eu sempre adorei A família do Teixeirinha O filho A Teresinha E o Teixeirinha Sempre adorei o cantar deles E aí tem que ter um improviso Por que que você Improvisaria nesse momento Nesse jardim belíssimo De Barcelos Mandando um abraço Mandando um abraço Para os seus fãs Os portugueses Os imigrantes E os brasileiros Que estão te vendo Pela primeira vez Olha Isto sem concertina Não é fácil Mas Fazendo uma cantiga A todo o público Do Brasil Eu fazaria assim Meu povo brasileiro Meu povo brasileiro Que sois dos povos Dos mundos mais velos Um dia Quando vocês puderem Venham visitar a cidade de Barcelos Chegando à cidade de Barcelos Vim todo num bom caminho Aí encontrais o Carlos Soutelo Intitulado pelo Bichinho Cantando à desgarrada Eu sou sempre O bom primeiro Foi muito bom para mim E para o meu coração A encontrar o Zé Carlos Que é um bom parceiro Que está Neste momento A trabalhar No Rio de Janeiro Trabalha no Rio de Janeiro Mas não é a primeira vez Porque eu também gostei muito De encontrar O pai dele ali embaixo Que também é português É português E é um homem De bom coração Eu sou das terras de Barcelos E o pai do Zé Carlos É das terras de Monsão Esse é Que bonito Que bonito Soutelo Não está por saudades Do Rio de Janeiro Do Brasil Muito Você já esteve lá Há quantos anos Fazemos shows? Eu já esteve no Rio Esteve no Rio Vai para aí Com uns nove anos Mais ou menos Oito, nove anos Mas ainda não morri Ainda não desisti De voltar ao Brasil Encontrar aquele O Carlinhos O bar do Carlinhos Aquela gente Santa Maria da Feira Casa Viseu Eu ainda conto Em ter lá um convite Bom Que vale a pena Ir ao Brasil outra vez E eu estou pronto Para voltar ao Rio de Janeiro Com muita saúde que tenho Graças a Deus E estarei Sempre apto A um convite Das terras do Brasil Para lá voltar Soutelo Para fechar Que eu sei que você está Com a hora marcada Com uma entrevista Na rádio É bom viver em Barcelos? É muito bom viver em Barcelos Muito bom porquê? Porque é uma terra bonita Tu amas Que eu sei que tu gostas Muito de Barcelos Quando eu aqui te encontrei Disse que tu gostas Mais de Barcelos Do que eu Mas não gostas Mais do que eu Gostas tanto como eu É bom viver em Barcelos Porquê? Porque tem água Tem verde Verde Não é só o vinho verde Tem verde É verdejante É uma terra De muito silêncio Uma terra De muita fé Estamos ao lado Do Senhor da Cruz Que é uma igreja Mundialmente conhecida E porque é verdade Estão os sinos A dar as horas Nesta entrevista Há coisas que Há coisas que Os sinos Fazem encontrar Aqui está o encontro radical Portanto Barcelos é bom para viver E todos os brasileiros E não só E portugueses que estão no Brasil Que um dia Venham a Portugal Não se esqueçam De visitar Barcelos E de perguntar Por o carro do Sotelo Que eu estarei pronto Para vos dar um abraço E para vos pagar Aqui um copo Sotelo E a gastronomia Portuguesa É famosa Em todo o mundo Mas no norte De Portugal No mini Barcelos Dizem que é Um espetáculo Qual é a sua sugestão? A minha sugestão É chegar aqui A Barcelos E procurar Um bom pica no chão Que é um arroz De frango caseiro Um bom pica no chão Procurar-me a mim Se me souber dele Procurar-me a mim Que eu sei Onde é que ele está Aqui ao lado Estamos atrás De um restaurante Que se chama O restaurante de Bagueira O bacalhau melhor Porto de Barcelos É feito ali dentro É ali E aqui assim Nas terras No caminho de Diana Um bom bacalhau E um bom frango De churrasco Também existe aqui E o pica no chão Aqui é glorioso Quem não souber fazer Eu sei E um dia Vais comê-lo Feito por mim Com a tua família Que é um prazer Eu fazer um pica no chão Eu próprio Com a minha irmã Porque eu além de cantor Moveste à parte Sou um grande cozinheiro Para que os brasileiros Fiquem a saber Eu sou um belíssimo cozinheiro E então Aqui não é só o pico no chão Há o cozido Há a portuguesa Que se faz mais no inverno O bacalhau Os regiões Que a minha mulher Prepara tão bem Tão bem Os regiões Os regiões do Minho E aqui assim Nesta zona Onde nos encontramos Com este sol brilhante Do céu do Brasil Há comida muito boa Há água fresca Há um rio Que é o rio Cabo De maravilha É bom viver em Barcelos Fui ao encontro Da pergunta Está vendo Que surpresa Gostosa Andarmos aqui Em Barcelos E caçar Muito rapidamente O soltelo Esse Artista Da terra Mas não só De toda uma região De todo um país Porque afinal Assim é Portugal Assim é Portugal Um abraço grande E até sempre E até um convite breve No Rio de Janeiro Eu quero estar lá outra vez Sou do Minho Sou do Minho Sou do Minho Natural Eu vim do Brasil Entrevistar o Carlos soltelo Aqui em Portugal Em Portugal Eu sou do Minho Sou do Minho Sou do Minho Sou do Minho Da terra nascente Todo homem Que não é do Minho Nunca poderá viver contente E todo homem Que é do Minho É filho de boa gente Taca aqui Fechou É a cantabeira A famada Ela quase É a cantabeira A famada E nos De boa Vieta Vaca Nasceu Para A De Rafa Vieta 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 Obrigado.